no vídeo de hoje vamos estar montando um kit carona c2 c3 esta aqui é uma antena de dois metros ela está apontada para o satélite c2 vamos colocar um carona de c3 o lnbf vai do lado esquerdo do lnb do c2 está aqui na minha mão eu cortei o disco porque eles vão ficar bem colado um com o outro o disco do c2 também já está cortado eles ficam bem próximos um do outro 5 graus de diferença ok são lnb monopontos da banda c fica uma grade legal de canais são vários canais mais de 100 canais juntar os dois satélites então vamos lá na montagem do passo a passo desse kit carona c2 c3 é uma antena telada de dois metros para o c3 eu vou usar essa tp 3780 2222 na polarização vertical essa é a tp mais forte que tem no c3 para poder encontrar o lnb instalado eu girei a antena para lá e para cá e puxei esquerda e direita até achar a sintonia a bengala está solta agora vou apertar a bengala e fazer o ajuste fino fiz isso tudo olhando o televisor vou mostrar está lá embaixo não dá para ver direito que está muito distante depois vou dar um zoom melhor agora vou continuar no ajuste fino deste kit carona c2 c3 olha aqui já está instalado esse aqui é o c2 está dando qualidade 64 por cento ele está esse kit carona está central no c2 essa é a tp da rede tv tp em hd vou colocar agora em uma tp da do c3 vou procurar aqui c3 vou colocar nessa aqui que é hd tv acrítica a qualidade e esse é o carona c3 está dando 64 por cento também no canal em hd satélice armando c3 ok mostrar mais alguns aqui serra dourada também do c3 também qualidade 64 por cento então é isso esse é um kit carona c2 c3 c2 central com c3 de carona em antena de 2 metros espero que tenham gostado do vídeo este vídeo vou estar ensinando como instalar uma chave de sec a chave de sec ela serve para instalar várias antenas no mesmo receptor essa daqui é uma chave de quatro portas ou seja dá para ligar quatro antenas no mesmo receptor nessa parte do meio que está escrito receiver essa parte esse cabo é o que vai no receptor receptor receiver aqui tem lnb1 lnb2 lnb3 e lnb4 você vai escolher a porta que você quer marcar o satélite certinho para configurar lá no receptor certo chegando no receptor mostrar aqui exemplo que o intel sat 805 eu coloquei ela no lnb4 certo aqui na chave de sec que vai estar é lá nenhum vai estar nenhum aí você coloca o número que você colocou lá o lnb4 que eu foi o que eu coloquei se for lnb3 você vai mudando o que você colocou aqui na chave e aqui for lnb4 e aqui você coloca o lnb4 também ok espero que tenha ajudado a todos forte abraço as antenas e quer ligar no mesmo receptor você vai ter que adquirir este aparelhinho aqui é chamado de chave de sec essa aqui é uma chave de quatro entradas pode ligar até quatro antenas mas algumas chaves que pode ligar até mais tem mais entrada para mais antenas chave de sec ok para ligar várias antenas no mesmo receptor então